Bom dia Fernanda, bom dia a todos os telespectadores da TV Local. Nós estamos aqui com o Padre Alvarino, no dia que se comemora o dia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que é primo de Jesus e por consequência sobrinho de Nossa Senhora. E Nossa Senhora da Aparecida Peregrina está nos visitando, é isso Padre? É muita alegria mesmo para a nossa cidade. Nós recebemos essa notícia de que a imagem peregrina de Aparecida viria fazer essa visita à cidade de Jaú nesses dias. E aí então, na reunião do clero, quando a gente estava resolvendo como é que ia ser essa visita, eu pedi que ela viesse aqui no dia da festa do Padroeiro de São Judas Tadeu. E deu certo, nós acolhemos com muito carinho e eu sempre estava motivando o povo, dizendo, olha, quantas vezes São Judas, para brincar com o menino Jesus, deve ter ido na infância na casa de Maria, na casa da tia, né? E hoje é a tia que vem visitar o sobrinho aqui na cidade de Jaú, nessa nossa paróquia. E lógico, né gente, é sempre essa motivação da espiritualidade popular que a gente vê. Com Maria, a gente vai de verdade até Jesus. E com São Judas, a gente segue os trilhos do Mestre Jesus. E São Judas Tadeu, essa figura, essa personagem muito bonita, muito importante da nossa igreja também. Um apóstolo escolhido por Jesus, para que ele possa de verdade assim edificar a igreja como ele queria que fosse edificado. Então, a gente tem tudo para agradecer ao Senhor na manhã de hoje. Padre, hoje o dia deverá ser intenso aqui de comemorações, é isso? Então, podemos dizer, o que está preparado para esse dia, dessa festa tão grandiosa? Então, durante todo o dia, as duas igrejas, né? A igreja antiga e a igreja nova, ficam abertas para a devoção dos fiéis. Tanto a São Judas, que vem aqui, né? O pessoal que são os devotos da cidade, das cidades vizinhas aqui também, como também devotos de Nossa Senhora, que aproveitam para fazer suas orações aos pés da imagem. E durante todo esse dia, tem também o bolo de São Judas, que é uma tradição já em vários lugares e aqui também. Nós temos as orações, tem a oração na Capela do Santíssimo, até chegarmos às 19 horas, quando teremos a Santa Missa, Solene Missa, seguida da procissão de São Judas. E também a procissão vai levar a imagem peregrina que veio nos visitar hoje. termina hoje a programação com a vigília, né? A hora santa que os jovens farão com Nossa Senhora, que veio visitá-los também, né? E amanhã, às nove da manhã, a gente se despede da imagem peregrina de Nossa Senhora, entregando para o Padre Alexandre, da paróquia de São Sebastião. E a gente vai, então, despedir dela na festa de São Judas, que termina dessa forma. Padre, aproveitando, o senhor quer deixar uma bênção para todos os nossos telespectadores? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e São Judas Tadeu, padroeiro desta paróquia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.